Bom, eu só tô te dizendo isso porque se painho perceber dessas tuas mudades, nem empregado dele, cê vai ser mãe. Que isso? Tá ficando maluco, homem? E se abrir essa sua boca, pra falar besteira tem mais. Você é um animal, eu sou sim. Com quem não tem respeito, ainda sou pior do que...